Música Oi Quem que é? Ah, é você que tava batendo aí? Então, é você que tava batendo, né? Então, tá bom, eu vi que bateu no vidro ali Ô Kiko, começou a falar contigo Então, pode falar Pode falar, abençado Pode falar tudo que você tem direito E que eu tô todo ouvido Ah, não consegue falar? Então, escreve aí nos comentários E seja bem-vindo ao canal Viajando com o Kiko Bonese Galera É o seguinte Tô aqui me preparando Pra fazer um almoço Cozinha praticamente tá lá Quase que aberta Vamos junto comigo Vamos lá junto comigo fazer um almoço É, porque eu tô com fome E eu preciso fazer um almoço Da hora E eu vou mostrar pra vocês Uma receita que tá todo mundo me pedindo Que eu já fiz E vou tentar fazer de novo Pra ver se dá certo, né? Porque, às vezes, nunca dá certo Olha lá Onde é que tá a cozinha Tá aberto Vamos lá Vamos lá Chegou meus bãos E aí, então, galera Vamos lá Fazer um almoço Um almoço E vem comigo Galera, é o seguinte Me perguntaram Esses dias Kiko Aquela Que negócio na frente da carreta Ali, o que que era É a barraca Aqui Que tava aqui na frente Lembra vocês aí Que tava aqui Tava, né Onde é que tá agora Olha aqui onde é que tava Mostra pra nós aí Onde é que tu coloca E como é que faz Pra abrir Então Desencaixa aqui, ó Desencaixa aqui Isso aqui puxa pra fora É que já tá encaixado Dá uma mão de obra Né Esses varão aqui, ó Juntam uma ponta na outra Que ele lá vem pra cá Porque ele dobra aqui, ó Certo? Junta esse varão aqui Com aquele Aquela ponta de lá Vem pra cá E essa ponta daqui Vai pra lá Aí depois é só enrolar E prende ele em cima E aí Deixa aí, ó Coberto Né E aqui o tempo tá Ok, deixa eu ver E nós vamos fazer o almoço Bora Fazer o almoço Tá Vou mostrar pra vocês o almoço aí Bora, mas então galera Vamos lá fazer um Carinha Caixa da boia Essa aqui é a caixa Aqui, ó Ozelame Ozelame Lá de chachinha O telefone é 49 33 53 50 50 Fala com o Weber Se você quiser uma cozinha dessa Igual a essa Só pedi lá Faz sobre medida Olha que espetáculo Que maravilha Eu vou abrir aqui Fazer as primeiras etapas aí Depois eu vou mostrar pra vocês Os detalhes Olha os paninhos de faixinha Vamos lá Eu vou abrir o fogão aqui Vou trazer você mais perto aqui, ó Mostrar o fogão pra vocês E aí Tá filmando aí Eu tô acompanhando ali, ó Tá lá no celular Ah, se liga aí Olha aqui, ó Olha o travinho que tem aqui, ó Aí eu puxo pra fora Aqui eu já Me ajeitei aqui com as Com as folhinhas aqui Pra atacar o vento Aqui Deixa ele Vai ligar Tá aqui, ó Aqui é um engate rápido Ó Engato aqui do lado Pronto Vocês querem ver de perto? Aqui Olha aí Tira aqui de baixo ali, ó Engato aqui no engate rápido Tudo certo Aqui eu bati meu lixinho Né? Pra não ficar bagunçado Onde é que tá teu fogão? O fogão tá aqui, né? O maior bujão Onde é que tá o bujão? Onde é que tá o bujão? Beleza? Tem perigo? Não Ele tá lá com A boiá se enrolar Não tem perigo enrolar A não ser que os caras cheguem Com um alicate ali E rolam Quer dizer A gente nunca tá ali Beleza? Bota aí o fogão Pra dar tudo ajeitadinho Meu Pai dando de faixinha Olha como é que eu faço aqui, ó Tem essa tábua aqui Ataca o vento O vento não apaga o fogo Tem que tá ligado o movimento Né? Vou botar com o vento ali Eu tenho mais uma aqui, ó Essa aqui o Eder mandou pra mim Pra não respingar nada lá Mas forte Ó, tudo certo E aí eu tenho uma de sopsalento Se você quiser botar aqui do lado aqui Só abre uma dessas gavetas Fica ali atacando o vento Ou Também Fecho aqui Ataca o vento também Tá vendo? Beleza? Mas vamos lá na boia Deixa eu mostrar um detalhezinho pra vocês aqui O que eu fiz aqui, ó O que eu comprei Olha só o que eu comprei Comprei uns potinhos novos Pro Ó Açúcar Deu bem certinho aqui na altura, né? Do café Aí, ó Café Peguei um do arroz E esse aqui também é do sal Era pra ter comprado sal Bom, mas sal usou tem um pouquinho Tem uns filtros Aqui Aqui eu vou guardar os mantimentos, né? Meus paninhos de Prato aqui Pra dona Pica lavou Tudo certinho Ah Deixa eu falar pra vocês aqui Ó Deixa eu virar pra cá Falei que ia comprar as flanelas novas Flanelinha nova Aí, ó Tudo flanelinha Tudo enroladinho No pano Aqui, ó E a chaleira É Alguém lá de lá Diz aqui Que eu vou te dar uma chaleira de presente Tá aqui A chaleira enroladinha Você sabe por que que eu tô enrolando elas aqui Na flanela Pra elas não ficarem esfregando uma na outra Que daí preteia tudo O alumínio com o alumínio E fica tudo preto Né? Então Você tem que trazer o que? O que você precisa Frigideira Teflon Aqui eu tenho Aquela minha frigideira grandona Que eu faço o frango caramelizado Aqui eu tenho uma panela de pressão Aqui eu tenho uma panela que eu faço o arroz Aqui a minha leiteira E aqui a A chaleira E meus pratos Estão ali embaixo Tá vendo? O que você mais precisa Você não precisa trazer muita coisa Não é não? Aqui Deixa eu tirar Ó Um baguinho pra eu botar o detergente Vinagre Aqui é pra acender o fogo Né? Esse aqui é aqui Ali Detergente Tubinho daquele da Skol Lá pra eu botar Não suja Tubinho de álcool Uma caneca grande Que eu ganhei De um amigo lá de Sergipe Né? Dá pra fazer umas caipira Olha lá Itabaiana Sergipe Pato álcool Tem um óleo Ah Que tu não usa banha de porco Porque eu uso óleo Eu não tenho banho de porco Salamezinha aqui Eu comi Já tá pronto ali Tem um copo Tem alguma coisa ali E assim ó Tá me faltando Que eu vou comprar ainda Eu vou comprar Viu? É os negócios Pra botar o talher aqui Ó Tá solto Aí ó Os canetinhos aqui Né? Esse aqui é um potezinho Que eu posso usar Pra colocar alguma coisa Que sobe da comida Eu boto na geladeira Aqui eu vou botar Aquele porta talher Lá né? Direitinho É que não achei Na medida certa Mas vai dar certo Que organizadinho Que o pico é Né? Olha Mas vamos lá pro almoço Vou ter que cortar Um monte de coisinha Vou fazer um Frango caramelizado Pra vocês Então tá Vamos lá Vou fazer um frango caramelizado A geladeira Mostra a geladeira Aqui Tá aqui ó Maxi Clima Eu uso a Maxi Clima Só Que eu não vou mostrar pra vocês Ela por dentro Porque ela tá muito Derrubadinha Tá muito feia Tá muito rudeada Então não quero mostrar pra vocês Ela aqui Bati ela aqui Tá batidinha E Quem sabe né? Consiga um patrocínio E alguém me dá Uma geladeira nova Aí Queria pegar aquela De 87 litros Tem uma de 87 litros Show de bola Mas vamos fazer o almoço? Então tá Vamos fazer o almoço Deixa vocês aqui Bem acomodados E depois a gente vai Falar E aí pessoal Vamos lá fazer um Frango caramelizado Bora fazer um frango Então caramelizado Eu tenho uma frigideira Grandinha aqui O que que vamos fazer? Aqui Vamos pegar o nosso carê Qual o tamanho Da minha colher Ó Colher cheia Mais um pouquinho Vamos lá Aí Olha aí O tanto de açúcar Uma colher Disse aqui Um pouquinho Beleza Vou fechar aqui Um pouquinho De óleo Certo Vou observar Vou prestar atenção E agora A gente bota O açúcar Para Queimar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. O açúcar dá aquela corzinha, que é para dar o cor no molho, na verdade ele não vai ficar doce. Ele vai ficar, é a cor. A cor é que vai dar, o açúcar vai dar a cor no molho. Beleza? Eu já cortei o frango aqui, eu botei coxa sobre coxa. Está aqui, cortei tomate, cebola. Como o tomate é pequeno, eu peguei dois. E a cebola, como era pequenininha, também eu peguei duas. E eu vou usar o alho já triturado. E um pouquinho de orégano. E sal a gosto. Então aguenta um pouquinho aí, que nós já volto. Espera aí. Aí depois eu quero ver quem é que vai fazer, não precisa fazer igual, mas que me apresenta uma comida feita aqui na cozinha do caminhão. Sabe quem que eu vou desafiar? Não é desafio, para aí, não é desafio. Assim, ó. Quem que pode apresentar uma comidinha na cozinha do caminhão que costuma fazer? Que tem o seu gosto, né? Vanessa Mariano. O Nene. Tem mais. É os dois que eu sei que tem a cozinha ozelame aí, né? Foi o meu amigo Éder aí que projetou, fez tudo direitinho aí. E bem prática a cozinha. Então, quero ver esse povo fazendo uma comida naquela caixa de cozinha aí da Ozelame. Vamos ver se esse povo vai fazer uma comidinha do jeito. E também vou passar, ó aqui, galera. Vou passar uma culinária aqui, né? Para a Pathy RJ, o canal da Pathy aí. Ela vai colocar lá para o pessoal ver aí a comidinha que a gente faz, né? Que fica bem ao gosto aí. Que a gente costuma fazer, que é bem prático. Valeu? E aqui então, galera, aqui ó. Já deixei o açúcar pegar uma cor, ele tá queimando como se fosse fazer uma calda de abacaxi. Olha ali, ó. Aí ele tá pretão, né? Então, aqui ó. Na minha tampa mesmo, eu pego aqui, ó. É o meio mais prático, né? Aí, ó. Pra não saltar aquela fritura toda, então agora eu vou mexer. Certo? Pera aí que eu já amasso pra vocês. Vou lambuzar bem o chifranho. Nossa calda de açúcar queimada. Olha só. Olha só como é que ficou já. Aí, ó. Parece que tá cozido, né? Mas não, ele só tá lambuzado aí com o açúcar. Beleza? Então, o que que eu faço aqui, ó. Olha aqui. Eu vou deixar aqui embaixo. Vou botar esse paninho aqui. Pra não queimar minha cozinha aqui, ó. Pra vocês enxergarem. Certo? Ó. Vou largar o tempero aqui em cima. Tomate e a cebola que eu piquei já tá pronto. Minha tabuinha é de madeira. Aqui. Vou deixar só por cima. Deixar por cima aqui, ó. Aí. E o alho. Vou colocar um pouquinho de alho aqui, ó. Eu como gosto de alho. Bastante alho. Deixa isso aqui ferver, né? Isso aí. Orégano. Estou fazendo do meu jeito, ó. Esfarelei um pouquinho de orégano. Beleza? E o sal. O sal. O sal você bota água. É muito sal? Só bota um pouquinho. Espera aí. Estão vendo como é que ficou? Agora só vou fechar. E deixar que o fogo tome conta. Beleza? Daqui um pouquinho eu já mostro pra vocês como é que ficou. Vai ficar show. Ah! O arroz tá pronto já. Olha, eu já tinha feito. Então já tá prontinho. Tirar aqui pra não sujar. Tá certo. Bota a linha de arroz aqui. Fazer um franguinho caramelizado. E agora eu vou cortar um repolho. Vou fazer uma salada. Beleza? Boa. E aqui então, pessoal. Eu cortei um repolhozinho aqui, ó. Pra fazer uma salada. Saladinha de repolho bem filhinha. Vou botar nesse prato aqui. Depois é só botar vinagre. Aí, ó. Saladinha de repolho é o canal. Beleza? Aí, ó. Vou botar na minha geladeira lá. Tá certo. Antes de eu... De começar a comer. Daí sim eu vou temperar. Por enquanto eu deixo ele aqui. Senão ele vai murchar. Beleza? Vamos ver como é que tá ali, ó. Deixa eu ver. Olha. Olha. Olha só. Tá vendo? Aí, ó. Deixa o tempero pegar. Deixa o tempero pegar. Deixa eu fechar aqui. Bom negócio. E aí, pessoal. Vamos lá atualizar pra ver como bem que tá aí o bem bolado aqui do frango caramelizado. Isso aí, bora? Vamos ver aqui então. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Que maravilha. Vamos ver. Ixi. Ih, tá soltando do osso já, ó. Tá prontinho, galera. Eu não botei água, não botei nada. Só deixei o tempero aí, ó. Resolveu o problema aí. Tá prontinho. Vocês querem que eu dê uma dica pra ver? Agora que eu vou virar. Olha só. Ó, tá soltando do osso aqui, ó. Ó pra isso. Ó o tempero. Fica doce? Não. Fica doce. O açúcar é só pra dar a cor, ó. Olha aí, ó. Não precisa botar água, não precisa botar nada. Já tá feito o molho, ó. Chega a ficar viscoso, ó. Meu, Brasil, isso aqui é tortura. Olha. Só o tempero, ó. Hã? Bora comer? Prontinho. Vou desligar o fogo aqui, porque tá pronto. Então tá aí. Frango caramelizado. Com flocos crocante e chocolate Nestlé. Beleza? Conseguiram pegar aí a receita? Então tá aí, ó. Tá valendo. Só não faz quem não quer. É bem prático. Bem prático mesmo. Daqui a pouquinho eu já mostro o prato pra vocês aqui. Pratinho. Pratinho. Valeu? Vem tá aí, não sai daí. E aí então, galera? Vamos lá. Serviu o pratinho. Olha só. Deixa o prato aqui. Vamos lá. Olha só. Olha pra isso. Olha só. Quer? Quer? Tirar o zóio. Fiz só o prato, viu? Tô sozinho aqui. Olha só o molhinho lá. Olha. Meu. Olha só. Tem a segunda revessa aqui. Saladinha de repoujo já temperado. Não, isso aqui é só para mim né, sem dúvida. Vamos almoçar? Pensava que ele ia ficar de pé, mas que agora é quase. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Valeu, um abraço. Vamos lá. 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 os pratos. Já tá quase na hora da janta e eu tô lavando a louça do almoço. Nem vou a jantar mesmo. Essa aqui é a que eu faço o frango encaramelizado. Tá quase seco praticamente. Só um paninho. Deixa eu colocar aqui. Tá com o vento. Mais uma aqui. Eu boto a minha carne aqui embaixo. Beleza? Panela de panela na peça. Flanelinha nova. Aí. É bem baratinha as flanelas. Então é bem mais fácil pra você. Guardar também. Mais um. Tudo no seu devido lugar. É arrumadinho. Não vai estragar nada. Quer ver? Olha aí. Tá arrumadinho aí. Certinho. Beleza? E agora vamos fechar a cozinha. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu. Vamos lá. Vamos lá. Valeu então galera. Até os próximos episódios aí. Voltaremos aí. Até escurecer. Um abraço. Valeu. Então hoje foi meu dia aí. Em função da cozinha. Cozinhando. E me alimentando. E conversando. E fazendo vídeo aí. Um abraço. Tudo de bom. Mas assim esteja com todos. Até os próximos episódios. Viajando com o Pico Guarrense. Tchau.